Só velho. Oi, também? Peraí, deixa eu só me apresentar, daí a gente continua, tá bom? E aí, pessoal? Meu nome é Laurence Fernandesato, vocês estão no Sempitas Podcast e a gente tá aqui com o Carol Albuquerque, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, eu sou a Carol Albuquerque, eu sou atriz e dubladora, tenho 26 anos, estou na carreira de dublagem há uns 4 anos já, completei agora, já não, ainda sou um bebê, ainda estou começando, mas é isso, eu atuo hoje em dia somente na dublagem, dedico a minha vida a toda dublagem e vim aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre os meus trabalhos. Cara, 26, não parece que tu tem 26, não parece, mano. É, eu tenho cara de bebê. E, mano, a gente tá falando Skype e, velho, eu achei que a maioria das pessoas que usavam, que faziam dublagem na distância, usavam Skype. Então, a gente tem o Session Link, Session Link Pro, que é um programa específico para isso, ele sincroniza o vídeo que a gente vai dublar, conecta o técnico de áudio, o diretor de dublagem e o dublador no mesmo programa. E quem comanda tudo, o áudio, o vídeo, é o próprio técnico. Então, é um programa bem complexo, vai mais voltado para isso, para esse tipo de gravação mesmo. E a gente não usa Skype, nem Zoom, nem nenhum desses programas não. A gente usa programas mais complexos de gravação. E, mano, como é que tá sendo dublar a distância? Como é que tá sendo? Tem seus pontos bons, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é que a internet às vezes falha, a gente vive em sociedade, então não dá para controlar o vizinho, o barulho que o vizinho faz, a obra do condomínio, a obra do vizinho. Não dá para controlar quando o cachorro late. Não dá para controlar nada, né? De casa, o barulho de ninguém. No estúdio você consegue controlar, você tem espaço próprio para isso, você tem um ambiente próprio para isso. Então, tem essa questão do barulho. E tem internet que cai, no estúdio já não tem esse problema. Então, mas de casa você não tem o deslocamento. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem estúdios muito distantes. No mesmo dia, às vezes, a gente tá dublando num bairro, na Tijuca e depois tem um na Barra, que é bem longe. A gente leva uma hora, mais ou menos, de deslocamento. Então, de casa, a gente já economiza esse tempo, consegue dublar, consegue ter mais horários, porque você consegue encaixar mais coisa no dia, né? Já que você não vai perder tanto tempo de deslocamento. Então, tem esse lado forte. E agora, na pandemia, mais ainda, né? Você tá em casa, tá seguro, não precisa pegar transporte público, não precisa se expor. Então, gravar de casa tem essas vantagens, mais os estúdios estão tomando todas as devidas precauções. Tem a luz UV, tem o ozônio, tem tudo, tudo que você possa imaginar para garantir que o ambiente fique mais esterilizado possível. Então, é isso. Você tem os dois lados, né? Tem o lado ruim, o lado bom. E eu tenho feito os dois. Eu dublo fora de casa e eu dublo de casa também. Mas agora, com o Geraldo já tomando a primeira dose, o pessoal já tá voltando para os estúdios ou ainda não? O pessoal já voltou para os estúdios desde o ano passado, desde abril, maio, maio, junho do ano passado. Ah, legal, mano. Legal, afinal, os dubladores são bem requisitados, né, mano? Nossa! Não. É porque... Pode falar, pode falar. É porque, na verdade, assim, quando voltou, é porque a grande maioria não pode ter um sistema de estúdio em casa. Não consegue. Porque, por exemplo, imagina você morando no primeiro andar, numa rua movimentada. Não tem como você conseguir isolar e ficar totalmente sem barulho. Então, acaba prejudicando quem não tem essa opção. Tem pessoas que construíram cabines, construíram estúdios dentro de casa. Então, nem todo mundo tem essa condição financeira, nem todo mundo tem esse espaço dentro de casa, nem todo mundo tem logística para isso dentro de casa. Por exemplo, eu moro numa casa relativamente grande, só que aqui não tem logística para construir uma cabine, não tem espaço, não tem um lugar quadrado, porque aqui em casa é mais longilíneo, assim. Então, não tem aonde você colocar uma cabine que tenha cabo de internet. Então, você tem que ter toda uma logística onde caber a internet. É muito dinheiro. Então, acaba sendo democrático você oferecer as duas opções. Nós temos o remoto de casa e nós temos presencial, para que seja democrático mesmo. Para quem não possa ter em casa, consiga continuar trabalhando e consiga ir aos estúdios, né? Consiga continuar fazendo o seu trabalho. Então, eu acho importante sempre ter as duas opções, porque as condições das pessoas são diferentes, né? A gente não pode levar em consideração que todo mundo vai ter dinheiro para ter um microfone bom, para ter um computador bom, uma internet boa. Tudo isso tem um custo, né? E nem sempre dá um retorno grande. Então, eu acho que foi bem legal que eles fizeram darem essas duas duas opções por ser democrático. Eu entendo. Deve ter muita gente que perdeu algum trabalho por conta da internet. Infelizmente, não tem gente. E, mano, quantos trabalhos você já fez desde o começo? Você saberia contar? Não. É impossível. A gente faz muita coisa. E quando eu digo muita coisa, as pessoas esquecem que não existem só os papéis grandes. A gente faz muito mais coisa pequena do que coisa grande. porque se você for pegar uma produção, por exemplo, um filme, tem muito mais ator coadjuvante, tem muito mais participação, muito mais elenco de apoio do que o elenco principal. O elenco principal geralmente conta com três a cinco pessoas. O resto é tudo coadjuvante, né? Tem muitas participações. Numa série, por exemplo, vamos pegar aí uma série médica. Quantos pacientes têm a cada episódio? Quanta família de pacientes têm a cada episódio? Então, a gente acaba fazendo muito mais coisas pequenas, muito mais pontas do que grandes papéis. Então, assim, eu não tenho como te dizer, porque são quatro anos e bota aí mais de 500. Eu não sei mesmo. É muita coisa. A gente faz muita coisa. Eu estou pegando tudo, né? Desde vozerio, que são aqueles burburinhas que a gente faz já ao fundo. Desde pontas, elenco de apoio, desde ator coadjuvante, até papéis principais. Eu já fiz muita coisa. Não tem como a gente medir, né? Porque às vezes a gente tem doze dublagens por dia. Às vezes tem uma, às vezes tem duas. A gente não tem uma rotina, né? Mas é muita coisa. A gente acaba fazendo muita coisa. Mano, eu achei que eles pegavam dubladores iniciantes para fazer, por exemplo, o personagem que está lá no fundo fazer um sussurrinho e tudo mais. Eu achei que eles pegavam dublagens iniciantes para fazer. Sim, mas isso acontece. No meu primeiro ano, nos meus primeiros seis meses, eu só fazia isso. A minha primeira personagem, assim, com nome, tinha nome, mas ela só tinha quatro falas. Foi em Stranger Things, assim. Eu fiquei, uau! Uma personagem com nome. Ela entra em um episódio só, que é o episódio da festa de Halloween, da segunda temporada. Ela fala com o Jonathan, ela se apresenta, tipo, ah, oi, meu nome é Samanta. Tipo, legal essa fantasia. Só! Foi a minha primeira personagem com nome, porque quando o texto chega, a gente tem essas pontas, tem mulher 1, criança 2, policial 1, rádio não sei o quê. Então a gente faz muito isso, né? Essas pontas e as vozes no fundo. E Stranger Things foi a primeira vez, a primeira série que eu fiz alguém que tinha um nome, mas foram quatro falas só. E depois, por quê? Por sorte, eu acabei fazendo uma protagonista. Eu tinha oito meses só de dublagem, mas foi foi sorte. A diretora me chamou para conversar, falou assim, olha, a gente fez teste com algumas pessoas, com a Velma, do filme Daphne Velma. A gente fez teste com algumas pessoas, as pessoas não passaram a sua voz, calha certinho com a voz dela. A gente chama de match voice, né? Quando a voz é igual, quando a voz é o mais próxima possível, a gente chama de match voice. E eu quero botar você para fazer o teste, para ver se você vai passar. E eu queria saber se você vai conseguir vencer esse desafio aí, porque você tem muito pouco tempo e é uma protagonista. Eu não sei se você é capaz. Você é capaz? Eu fiquei assim, caraca, será que eu sou? Será que eu não sou? E aí eu falei, senhor, vamos fazer o teste e aí vamos ver, vamos trabalhar junto. E aí fiz o teste, passei e foi uma sorte mesmo, mas isso não acontece com todo mundo, não é sempre que acontece até hoje. Não é sempre que a gente pega protagonistas, assim, é bem difícil. Depende muito do ator que a gente dubla também, se volta, se não volta. Eu dei muita sorte também numa atriz que eu fiz num filme que voltou, fez outro também como principal, está programada para mais um ano que vem como principal. Então a gente depende muito dos atores que dublam também, para ver os trabalhos que a gente recebe. Ai, que da hora, mano. Quantos trabalhos normalmente vocês pegam por ano? Você, no caso, né? Você não pode falar pelos outros também? Impossível saber também. É surreal. Porque, por exemplo, essa semana eu estou mais tranquila. Hoje, eu nem sei que dia é hoje. Hoje é quarta? Não, hoje é terça. Não, hoje é terça. Hoje é dia 10. Hoje é terça. Amanhã eu tenho dois dublagens só. Quinta eu tenho dia off que eu vou fazer exame, né? Tem coisas marcadas. E sexta eu tenho três. Só que mês passado foi enlouquecedor, assim, tinha dias que eu era de oito da manhã até oito da noite. Então, não dá para saber. Eu fiz um reality agora e depois eu fiz uma participação numa série de época. Fiz uma ponta no filme russo. E aí, não tem como saber, assim, em média, eu não sei. Vai depender de dublador para dubladora. Agora, eu, são mais de cem. Nossa, né? Caralho, velho. Ó, parabéns. Significa que tu é uma ótima dubladora, né? Não, mas isso não quer dizer... É, quer dizer, sim, as pessoas confiam no meu trabalho. Mas não quer dizer que são coisas grandiosas, entendeu? Isso que eu estou falando. São coisas pequenas. A gente faz... Eu faço muito mais coisa pequena do que coisas grandiosas. Até porque eu tenho quatro anos. Eu ainda sou considerada iniciante, assim. Os primeiros dez anos, a gente ainda está aprendendo. Então, eu tenho muita estrada aí para percorrer. Tenho muito orgulho dos trabalhos que eu já fiz, né? Eu já aprendi muito, mas tenho muito que aprender ainda. Mas é o que eu estou falando, porque é muito... Parece muita coisa, mas é porque a gente faz muita coisa pequena, né? Ah, no começo... É uma coisa que eu não perguntei para nenhum dublador que chegou até aqui. Eu achei isso bem interessante. No começo, você ficava frustrada por só fazer personagem figurante, e tudo mais. Nunca pegar um personagem secundário? Você ficava? A gente fica, porque tinha vezes, por exemplo, que eu fazia alguma série e aí... Pontinhas, né? Personagens bem... Não diria nem secundários. Terciários. É uma coisa bem pequenininha mesmo. E aí, depois eu parava para assistir a série e eu ficava assim... Caramba! É uma coisa que eu dou conta de fazer. Eu conseguiria fazer sim. Eu preciso ter oportunidade. Alguém me dá uma oportunidade para fazer. E aí, eu tive uma grande oportunidade, que foi a Velma. E aí, eu vi o quão difícil era. Porque até então, eu não tinha feito nenhuma personagem grande. Ela foi a primeira. Depois, eu fiz Chicago Fire. Eu fiz uma série. Essa série, né? Que foi uma personagem que tinha cenas bem difíceis, mas ela saiu logo. Não sei quantos episódios eu gravei. Mas quando eu gravei a Velma, que eu peguei uma protagonista mesmo, que eu falei... Caraca, agora é minha vez. Minha chance de brilhar. Consegui. E aí, é muito difícil. E aí, eu vi o quão difícil era. Que não era só chegar e assistir e falar... Ah, eu dou conta. Isso é molinho. Não é, cara. Tudo é difícil. Todo papel a gente aprende. Todo dia que a gente chega no estúdio é como se fosse o primeiro dia. E é claro que a gente tem uma bagagem. Mas é sempre um aprendizado. É sempre diferente. E eu ficava frustrada, sim. Às vezes, eu ouvia alguma coisa que eu pensava... Nossa, eu consigo fazer. Consigo fazer. Eu quero fazer. Na verdade, a gente cria uma expectativa e fica naquela vontade de querer fazer, né? A gente quer tudo para ontem. Então, tem que respirar. Entender que é um passinho de cada vez. E que é muito importante passar por esse processo para você ter confiança na hora de chegar a um papel grande, né? Porque eu fui pega de surpresa quando cheguei para fazer uma protagonista. Eu ainda não tinha passado degrau por degrau, né? Depois... E para mim, eu acho que fez essa diferença para eu ter uma segurança maior. E... É isso. Na verdade, a gente cria muito mais expectativa do que fica frustrada, eu acho. Bom, no meu caso, né? Não, claro. Mano, e quanto tempo leva para fazer essas pontinhas? Por conta que, como não é um trabalho gigante, por exemplo, um sussurrinho lá? Lá atrás, lá atrás. Quanto tempo leva, mano? Depende da quantidade que tem na produção, por exemplo. Quando a gente está fazendo um filme, o... Ai, meu Deus. A pessoa que marca o texto... Eu esqueci o nome. Tem uma pessoa que marca o texto, o tradutor traduz. E tem uma pessoa que marca. Às vezes, é o próprio diretor que marca. Às vezes, não é algum profissional lá do estúdio, que agora eu esqueci o nome. Mas tem um levantamento. Levantamento é, você vê quantos loops, cada loop são 20 segundos de filme. É assim que o nosso texto é marcado. Você vê quantos loops cada personagem tem. Isso vem no levantamento. E os vozerios, que são os burburinhos de fundo, também vêm no levantamento. Para o diretor saber em qual minutagem do filme está aquele vozerio. E quantos vozerios são. Então, vai depender do filme, da série, da quantidade que tem. Mas, por exemplo, eu fiz um desenho agora, que eu faço um bebê. Ele raramente aparece assim. Fiz em 10 minutos. Tem produções que a gente faz em 20 minutos. Tem dias que eu chego no estúdio e eu tenho só 5 loops de meu personagem que entrou no episódio. Então, às vezes, a gente faz em 5, 10 minutos, 20. Aí tem produções que tem muito vozerio, em grande quantidade. Leva 1 hora, 1 hora e meia, 2. Já tiveram produções que pegaram todos os episódios. Do episódio 1 ao 7, deixaram para fazer os vozerios no final. Eu já fiz 7 horas de vozerio. Então, assim, depende muito. Depende da produção. Depende do diretor. Depende da quantidade. Varia bastante. Mas, geralmente, essas coisas pequenas são feitas mais rápido. Em 20, meia horinha, você consegue fazer tudo. Cara, tu falou que tu dublou um bebê. É isso? Tudo bem, um bebê. Como é que tu dublou um bebê? É desenho animado. Na verdade, não é um choro de bebê real. Então, você consegue balbuciar. Fazer um... É o Carlitos, é do Casagrande. Já saiu. Então, ele só tem umas reações, uns rizinhos. E ele balbucia. Às vezes, fala um gugudadá. Umas coisinhas assim. Então, é mais tranquilo de fazer. Se fosse real, aí ia ser meio complicado. Cara, e qual foi o personagem que você falou assim, beleza, agora eu vou ter muito mais oportunidade para fazer esses personagens? Foi a própria Vela ou teve algum outro? Foi a Ola, Sex Education. Porque quando eu vi que a série fez sucesso, eu falei, agora sim eu vou ter uma personagem que vai render. Geralmente, a gente fica de olho nos atores, né? Porque a gente depende deles. A gente dupla, por exemplo, eu dublei a Ola, de Sex Education. O nome da atriz é Patrícia... Patrícia alguma coisa? Vamos botar aí Patrícia. E ela não fez nada. Ela fez muito sucesso em Sex Education, mas ela não fez nada depois. A gente conta com que o ator torne a fazer novas produções para que a gente seja chamado de novo e faça aquele ator novamente. Então, tem isso, né? A gente depende dos atores. Ela foi uma que eu fiquei bem de olho, porque eu vi que a série fez muito sucesso. E a outra que eu fico de olho, que é atriz no caso, não é personagem, é a Dominique Fishbeck. Foi do filme Power, eu dublei ela como a Robin. O filme Power da Netflix com o Jamie Foxx fez bastante sucesso. Ela retornou, fez outro filme como protagonista, que foi Judas e o Messias Negro, que está na HBO Max. Está no Now, na Sky também. E já está confirmada como protagonista do novo Transformers no ano que vem. Então, assim, a gente cria expectativa, fica de olho aí nos atores que a gente dubla. É isso que mais importa, né? Da hora, mano. Oi, tu acha que tu vai ser a dubladora fixa dessa menina aí de Sex Education, a da Atriz mesmo? Tu acha que vai ser a dubladora fixa dela? A gente, assim, a gente espera que sim, porque existe um site chamado dubla.com.br, que é um cadastro de todos os dubladores e atores estrangeiros. Então, sempre que eu dublo uma produção com algum ator, eu vou lá e cadastro. Por exemplo, tem Sex Education. A gente cadastra a série, cadastra o ator estrangeiro e o dublador. Então, vai aparecer lá. Patrícia, atriz Patrícia, personagem Ola, Carol Albuquerque, dubladora. Então, toda vez que a Patrícia fizer uma produção, o diretor, quando receber a produção e for escalar, ele olha no site quem é o ator e olha se já tem algum dublador que tenha dublado. Caso não tenha, ele vai escolher um dublador que ele queira. Caso já tenha, na prática, assim, na teoria, chama-se o dublador que já dublou aquele ator. Então, na teoria, funciona assim. Tem alguns diretores que passam por cima disso, que acabam nos chamando. Mas, na teoria, o certo é você chamar a pessoa que já dublou aquele ator ou atriz. Então, a gente fica aí na expectativa. Não dá para criar muita expectativa, porque às vezes pode ir para São Paulo. E aí, tem atores que têm dubladores no Rio e em São Paulo. Hoje, a gente está tendo aí dublagens mistas. Está acontecendo mais, né? Estão misturando o elenco do Rio e de São Paulo. E acho que isso aí pode dar uma melhorada, né? Pode ser respeitado tanto mais aqui no Rio, tanto mais em São Paulo. Mas a gente depende do diretor respeitar e chamar a gente. E sobre essa coisa do dublagem mista e tudo mais, por que você acha que antes não tinha isso, está ligado? Eu sei que uma é do Rio de Janeiro e a outra de São Paulo e é muito difícil, né? Os dois se juntaram tudo. Mas por que você acha que tinha essa coisa de não misturar? Será que vai muito por conta do sotaque ou não? Não, eu acho mais... Eu não sei porque eu comecei agora, tenho quatro anos que eu dublei. Eu estou dublando, né? E eu nunca fiz essa pergunta para ninguém. Então, eu não vou saber responder com propriedade. Eu vou dar a minha visão. Eu acho que é mais por causa de tecnologia mesmo. Eu acho que agora, com esses programas, né? Esses programas que a gente começou a usar devido à pandemia, consegue se conectar mais com os estúdios. Eu acho que tem se misturado mais de uns tempos para cá. Eu acho que de 2019 para cá começaram a surgir mais dublagens mistas. Porque é meio complicado, às vezes, para você dublar em São Paulo, você tem que ir, pegar avião, pegar ônibus. Às vezes, para fazer uma hora de dublagem em São Paulo, não compensa a passagem de ida e volta. O que a gente vai ganhar? A gente vai sair mais no prejuízo do que no lucro. Isso vice-versa, né? Tanto para a paulista vir para cá, para a carioca ir para lá. Então, tem que ser uma gravação remota. E nem sempre isso é possível. Porque a gente tem que lembrar que a produção vai ficar no computador. Então, você recebe o texto por e-mail. Você recebe o vídeo. Então, existe contrato de confidencialidade. Aquilo pode acabar vazando. Então, nem sempre o cliente concorda com esse tipo de gravação, né? Com esse tipo de gravação por causa de confidencialidade. Então, tem muitas ramificações aí que vão além dessa questão de Ah, não vamos misturar um com o outro. Eu acho que não. Tem outras questões mais importantes aí. E que hoje, com isso tudo, talvez esteja sendo mais fácil, né? Essa é a minha visão. Agora, eu não sei te dizer com propriedade. Não, claro. Mano, você sempre tinha sido dubladora? Não, eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia. Eu caí muito de paraquedas. Eu tenho um primo que é dublador. Mas, assim, a gente sempre foi mais distante, né? Porque é primo de terceiro grau. A gente nem se encontrava muito na infância. E como ele trabalhava muito, ele quase nunca estava nos eventos de família e tudo mais. A gente quase não se via. A gente estudou no mesmo colégio, no ensino médio. A gente se via mais. Só que eu nunca parei para pensar, nossa, é o Matheus Pericê, né? Nossa, o Matheus trabalha. O Matheus é dublador. Que legal. Mas o que é ser dublador? O que é dublagem? Eu nunca me fiz essa pergunta. Eu fui fazer essa pergunta quando eu comecei a estudar atuação a fundo. Porque eu comecei a estudar. Eu era muito pequena. Eu devia ter uns nove anos de idade quando eu comecei no curto de TV. Menos ainda. E quando eu fui levar a sério mesmo, com 17, que eu fui estudar. Mas eu não entrei no curso. Eu só fui entrar um dia. Eu tinha 21 anos. Eu comecei a dublar com 22. Eu tinha 21 anos. E estava fazendo uma peça. E aí um amigo meu virou e falou assim, Poxa, eu entrei num curso de dublagem. Está sendo muito difícil. É um desafio para mim como ator. Está me desafiando muito. É muito difícil. Eu falei, olha, eu estou precisando de alguma coisa nova. Estou precisando de um desafio. Quero aí alguma coisa para mim como atriz. Para melhorar a minha atuação. Para melhorar meu trabalho como atriz. Vou entrar nesse negócio. E foi assim. Eu entrei no curso para tentar aprimorar o meu trabalho como atriz. Para contribuir lá na peça que eu estava ensaiando. E aí fui fazendo aula. E a cada dia que passava eu ia gostando mais da coisa. E ia me apaixonando mais ainda. As pessoas começaram a falar que eu tinha talento para eu investir. E aí eu fui fazendo mais e mais cursos. Fui investindo. E quando eu vi, eu já estava imersa na dublagem já. Já tinha começado a trabalhar. Eu já estava completamente dentro do mundo da dublagem. E fiquei. Não saí nunca mais. Que da hora, mano. E foi quanto tempo de curso? Curso? Eu fiz seis meses de curso iniciante. E aí você faz uma prova. Aí eu fiz a prova. Passei. E aí depois são mais seis cursos. Seis cursos. Seis meses do curso avançado. Você também faz uma prova. Aí eu fiz a prova. Passei. E aí depois você tem o curso profissional. Que a gente chama, né? Turma máster. A turma profissional. E aí você vai ficando quanto tempo você quiser. A mensalidade é mensal, né? Obviamente. Mensalidade. Você pode ir renovando cada mês. E vai ficando. Porque todo mês é um diretor diferente. Isso é onde eu fiz aula. Eu fiz aula no Instituto Artístico Brasileiro. E lá a turma profissional. Cada mês é um diretor diferente que dá aula. Porque o intuito é jogar essas novas pessoas no mercado. E que os diretores conheçam essas novas vozes, né? Então para mim era importante que eu ficasse o mais tempo possível lá. Para mais pessoas me conhecerem. Então eu fiz seis meses de iniciante. Seis meses avançado. Um ano. E aí fiquei mais um ano na turma profissional. Mesmo já trabalhando. Eu comecei a trabalhar com seis meses de curso. Quando eu terminei o iniciante. Eu fiz a minha prova. E aí comecei. Tinha um mês de férias. E aí comecei a fazer vários workshops. Fiz com o Alexandre Moreno. Fiz curso com o Moreno quatro vezes. Fiz com o Fred Mascarenhas. Eu fiz com a Mabel César. Eu fiz com o Ronaldo Júlio. Eu comecei a estudar que nem uma louca. E aí antes de eu começar o curso avançado. O diretor já me conhecia. Já tinha me visto nos estúdios. E aí falou. Ah, você vai fazer aula comigo? Eu falei. Vou. Ele. Então vem aqui rapidinho para fazer um teste com você. E aí eu fui. E aí ele gostou. E me chamou para trabalhar. E aí eu fiz mais seis meses de aula com ele. E isso ainda trabalhando. E mais um ano de aula trabalhando. Estudava e trabalhava. Da hora, mano. Da hora. Velho. E como é que... Como é que está? Como é que é a história na presença de tanta voz incrível? Tá ligado? No início era meio doido. Porque eu chegava nos lugares e as pessoas conversavam. E eu ficava meio desnorteada. Porque eu começava a ouvir. E começava a ouvir na minha mente os atores. Porque eu até então não conhecia quem estava por trás daqueles atores. Eu não tinha visto foto de todo mundo. Às vezes eu conhecia um ou outro de nome. Mas nunca tinha visto foto. Eu nunca tinha visto pessoalmente. E eu ficava completamente desnorteada. As pessoas falavam. E eu ficava assim. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Tipo. Meu Deus. Que personagem tal. Meu Deus. Que personagem do fulano está aqui. E ficava assim. Meio desnorteada. Meio sem saber o que fazer. E ficava assim. Só admirada. Eu falava assim. Uau. Minha infância está toda aqui. Hoje eu já me acostumei. Já não é bem assim. Porque já são as vozes dos meus colegas de trabalho. Dos meus amigos. Então. A não ser quando eu encontro pessoas que realmente marcaram. Eu ainda fico assim. Ainda tenho. Ainda como vou lá tietar. Mas hoje já é bem mais tranquilo. Antigamente eu ficava toda desnorteada. Cara. E faz sentido você não saber quem é que estava atrás das vozes. Por conta que essa coisa de dubladores. Realmente só ficava infamosos e tudo mais. Não faz muito tempo que está. Né, mano? Antigamente. É. Antigamente. Até 2010. Eu acho por aí. A galera não fazia ideia. Tá ligado? De quem estava atrás. Agora começou com o Brito. Do Bizerra. Eles deram um up. E é demais para a dublagem. E isso é muito bom, velho. É. Eles começaram a dar as caras. E começar a divulgar o trabalho. Né? Porque a gente fazia. E ficava na encolha. Ninguém. Ninguém queria mostrar. Até porque a dublagem brasileira. As pessoas não valorizavam muito, né? E aí quando os dubladores começaram a mostrar um pouco mais da rotina. Começaram a se mostrar um pouco mais. Mostrar como é feito o trabalho. As pessoas começaram a se interessar mais. E aí hoje a gente vê um interesse muito grande das pessoas. Em saber quem está por trás. Como é que é feito o trabalho. Coisa que eu, pequena, não tinha a menor ideia. E hoje as próprias crianças já vêm procurar isso, sabe? Eu acho muito legal que a gente finalmente ganhou um espaço aí, né? Que as pessoas gostem. As pessoas procurem. Que as pessoas admirem o trabalho. É claro que ainda tem uma grande parcela aí que não gosta. E está tudo bem, né? A gente respeita. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Tem uma parcela aí que fala muito mal. Ou seja, é outro patamar. A gente que não tem o que fazer. Mas respeitar é bom, né? Mas eu acho muito legal que a gente ganhou cara, né? Porque antes não tinha. Antes era essa voz. E é muito triste. Eu não sei por que não era tão divulgado assim. Deveria ser. Porque tem muita voz. A gente está aí há 40, 50 anos. Tem muita voz. Mas eu acho que era uma postura também dos profissionais, sabia? Porque eles pensavam assim também. Somos só uma voz, né? E na verdade, não. Nós somos atores. É além da voz. A gente dá a nossa vida ali também. Existe um trabalho ali também. Então, por que não expor, né? Eu acho que é um pensamento... Eu estou supondo aqui. Também não posso falar com propriedade. Porque não venho daquela época, né? Quando eu entrei, já tinha... Todo mundo já tinha cara. O Marco Ribeiro tem canal no YouTube. O Guilherme Briggs. O Wendel Bezerra. O Charles Emanuel. Então, a gente tem aí vários dubladores que já se expõem já há muito tempo. E mudaram aí completamente. O Manolo Rey com o Felipe Maia tem aqui em dubla. Então, já tem um tempo aí que eles vêm se mostrando. E vêm mudando aí a dublagem brasileira. O Rafael Rossato, inclusive, fez uma música, né? Ele também. Ficou maravilhosa aquela música. O dublador do Eren, né? Já está com o Titan. Tem um canal junto com a mulher dele, que é dubladora na Mikasa. Também para fazer reação. Doro demais, mano. E, tipo, isso é muito da hora. Vocês terem esse reconhecimento. Tanto que agora dubladores são celebridades, tá ligado? São celebridades. Todo mundo já deveria merecer. Tu se considera uma celebridade? Não. Não, não mesmo. Tu acha que está muito longe ainda? Ah, eu só tenho quatro anos de estrada. Eu tenho muita coisa para aprender. Muita coisa para viver. Muito personagem aí para vir. Antes de me considerar uma celebridade. Não sou, não. Eu sou um bebê ainda. Aliás, mano. Aliás, com quantos anos de dublagem que você pode se considerar expert? Tem isso na dublagem ou não? Não, porque vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que fala que tem profissionais aí que estão há 10, 15 anos no mercado. E até hoje não evoluíram. Não evoluíram o trabalho de ator. Não entenderam a linguagem da dublagem direito. Então, você vê pessoas como eu, que tem quatro anos, que já fizeram bastante coisa. Você tem pessoas de quatro anos que não fizeram nada. Então, depende muito. Tipo, eu tive a minha primeira oportunidade de fazer uma protagonista com oito meses de carreira. Tem gente que só teve a primeira oportunidade de fazer uma protagonista com seis anos de carreira. Então, vai depender de profissional para profissional e também de oportunidade, né? Porque, às vezes, você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Então, depende muito. Mas o pessoal diz aí pelo menos um de dez anos para você se considerar um profissional mesmo. Que legal, mano. E dublador nunca se aposenta? Não, até porque nós somos atores e, assim, as produções mostram a vida como ela é. Então, tem pessoas de todas as idades. Tanto que o Orlando, o Orlando Drummond, dublava até agora. E ele morreu com 101 anos e ainda dublava. O Montinha já tinha parado de dublar há um tempo. Porque ele sofreu um AVC e já estava há cinco anos já de cama. Eu não sabia, mano. Que pena, velho. Mas é triste. E o Drummond, ele... O cara é uma lenda na dublagem, mano. Ele sempre vai estar por aí. O cara é incrível. Inclusive, mano, qual foi o personagem mais difícil que tu dublou? Ai, tiveram alguns. Eu vou falar da Robin, do filme Power. É um filme... De novo, vou falar desse filme. Porque é uma personagem que saiu completamente, assim, fora da minha zona de conforto. É uma personagem que tinha bastante gíria. Ela falava com uma musicalidade. Só que a gente não pode cair na musicalidade do inglês. Eu tinha que fazer com uma musicalidade, com o gingado dela. Mas para o português. Porque a musicalidade na língua inglesa é completamente diferente da nossa. Se eu for falar com a musicalidade inglesa, vai ficar uma coisa completamente cantada. Tipo, a dublagem antiga. Tipo, e aí, cara? Não é assim. Sabe? Não é assim. Eu não podia dar esse mole, sabe? Então, é muito difícil você estar no ouvido uma coisa e reproduzir outra. Então, foi muito difícil ter essa gingada, essa mole-molência, essa musicalidade dela. E ela canta rap. Então, é completamente diferente da minha realidade. Eu não tenho contato nenhum com rap. Tive que cantar rap. Tive que aprender ali as marcações, as batidas da música. Como fazer. Então, foram cinco solos. Para mim, foi bem difícil a adaptação da música. Eu tive que fazer um trabalho com diretor musical, né? Porque é diferente. E foi bem difícil. Mas foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer até hoje. Foi muito gostoso. Bem desafiador. Ela e tem a Kai também, de uma série chamada de Sentir. Que é do Amazon Prime. Essa também foi bem difícil. Porque ela é uma agente do FBI infiltrada. Então, ela fala sempre muito baixinho. Ela está sempre sussurrando. Ela está sempre fugindo. Só que ela tem uma carga muito grande. Então, como é que você coloca uma carga emocional grande? Se você só está falando assim, sussurrado. É muito difícil. É muito difícil. Então, toda hora a gente tinha que parar. Porque eu acabava subindo demais o tom. Porque vinha emoção. Vinha energia. E aí, eu tinha que estar com muita energia. E falando aqui o tempo todo. E não podia sair daqui. Não podia perder. Porque ela estava fugindo. Ela estava se escondendo. E mesmo assim, muito enérgico. Então, para mim, também foi muito difícil. Fazer essa personagem. E é isso. Esse tipo de personagem que geralmente fala baixinho e tem muita energia é muito difícil. Eu fiz uma protagonista também num filme da Netflix. Chama Rock My Heart. E ela tem um problema no coração, a personagem. E ela se cansa muito fácil. Então, todas as falas eu tinha que falar um pouco cansada. Ela não tinha muita energia. Ela estava cansada. Ela estava assim. Mas não era uma coisa morta. Então, às vezes, ela brigava. Eu tinha que brigar. Eu tinha que gritar. Mas, mesmo assim, ter o cansaço, o peso na voz. Então, também foi bem difícil. Já tive umas personagens bem difíceis aí. Cara, tem algum filme. Onde, tipo assim, você dublou, mas você não odiou o filme. Que eu odiei o filme? É, eu odiou o filme. Tem? Cara, o... Que tu não quiser falar de boas. Não. Agora eu estou sendo 100% sincera. Não tem nenhum que eu tenha... Ah, não. Tem uma série que eu dublei. Que foi muito forte. E que me incomodou fazer. Eu não posso dizer para você que eu odiei. Porque eu não assisti a série. Eu só assisti as cenas que eu dublei. Eu não cheguei a ver ela pronta. Eu não cheguei a assistir para dizer para você se eu realmente gostei ou não do trabalho. Mas as cenas que eu gravei dessa personagem me incomodaram bastante. Então, isso já aconteceu. De eu chegar e me incomodar. E ficar meio assim de fazer. Ficar desconfortável em fazer. Mas nada que eu tenha realmente odiado. Mas que eu já fiquei desconfortável, sim. Então, é aquela cena que tu falou lá na rádio. É. Inclusive, velho. Como é que foi para você receber um personagem assim, tá ligado? Tipo assim, você leu lá, sabe? Você leu a sala. Como é que foi a sua primeira reação com aquilo? A diretora explicou. Porque como... Sempre que a gente chega no estúdio, a gente não sabe o que vai dublar, né? O estúdio manda mensagem. Oi, Carol. Tudo bem? Ó, a gente tem uma hora de dublagem com a diretora X. Você pode? No dia tal, na hora tal. Terça-feira, oito horas da noite. Pode? Aí eu digo posso. É isso. Ninguém diz para a gente. Oi, Carol. Então, vai ser o anime X? Vai ser a novela Y? Ninguém diz. A gente descobre na hora. Então, como é na hora, a diretora ou o diretor geralmente explica para a gente quem é o personagem, onde vai entrar, qual é o contexto, o que está acontecendo, para a gente ter uma noção e construir o personagem na hora. Então, essa cena específica que eu falei, a diretora falou. Assim que eu cheguei, ela falou assim, olha, é uma cena fortíssima, é uma personagem forte, é uma série forte, vai acontecer isso, isso e isso. Eu quero que você faça isso, isso e isso. Se a personagem é assim, a personagem é fria, você vai ver cenas fortes e vai ter que ser fria. Vai ter que reagir de forma bem fria mesmo, que é de acordo com a sua personagem. Eu disse ok, mas na hora não foi bem assim. Eu acabei deixando a minha emoção interferir e aí a diretora toda hora interferia e falava assim, está sendo a Carol, não é personagem, não deixa a sua emoção interagir. Eu sei que é difícil, eu sei que é forte, mas não deixa, não deixa. Então, foi um trabalho bem difícil também, que eu me senti incomodada, mas consegui fazer, no final das contas, consegui superar e saiu. Demorou quanto tempo para fazer essa cena? Demorou quanto tempo? Ah, eu nem sei, eu saí de lá suando, porque não foi uma cena, né? A gente gravou acho que uns dois, três episódios e essa foi a cena mais forte, mas tudo era muito forte, era uma série muito forte. Eu não lembro, eu nem procurei saber, não sei o nome, não sei a personagem, não sei nada. Eu saí do estúdio... Não, eu nem sei. Eu sei que é uma série polonesa agora, qual eu não lembro, porque como é um idioma bem diferente, eu me recordo porque foram poucas coisas polonesas que eu fiz. Então, eu sei dizer para você aí quantas eu fiz. Mas eu saí do estúdio toda suada, eu entrei no carro, comecei a chorar, mandei mensagem para uma amiga minha que tinha feito uma outra personagem nessa série, perguntando como ela conseguiu fazer, de tão forte, de tão bruto que era, né? E chorei muito, mas me incomodou demais fazer essa série, mas foi a única também, eu não tenho nenhuma outra experiência que tenha me incomodado tanto a esse ponto. E, Leandro, nossa, mano, eu disse uma merda. Deve ter sido um vídeo, mano. Personagem de terror, tu já fez, né, mano? Fez Slenderman, Annabelle, muitos? Muitos, eu fiz Verdade e o Desafio, fiz Slenderman, fiz Medo Profundo 2, fiz Annabelle 3, tem mais filmes aí que eu estou esquecendo, fiz A Hora da Sua Morte, Countdown, né, o nome, fiz um, Candy alguma coisa, Candyman, eu acho, Candyman. O Candyman é brabo. É, Candyman. Eu já fiz muitos filmes de terror, o que eu mais fiz nessa vida foi filmes de terror. Sim, sim, Candyman, se eu não me engano, é a continuação daquele onde tem o... E o cara lá que fala, hey, Johnny, você se lembra? Qual que é o nome do filme? Não. Eu esqueci. É com o... Aquele careca que... Ah, que fazia o Batman antigamente. Eu esqueci o nome dele. Eu não sei porque eu não assisto filmes de terror, então não vou saber te dizer. Ah, Jack Nicholson. É a continuação do filme dele. É um clássico de terror, aliás. E, cara, Candyman é famoso demais, mano. Candyman é famoso demais, é um remake de um filme antigo, aliás. Mano, e velho, como é que foi fazer Candyman, mano? Como é que foi? Foram... Eu fiz... Esse eu fiz mais participação. Eu fiz uma personagem que entrava bem no início, bem no meio e no final. E no final ela morria, já dei spoiler. É, então... Não foi tão ruim assim. Eu acho que foi... Você assistiu o filme? Eu achei meio fraco. Eu odeio filme de terror, não vejo não, não é comigo. É, eu achei meio fraco. Agora, o que mais me pegou, o que mais me assustou, assim, foi Anabelle 3. Foi um filme que sempre que mexe com espírito, que mexe com assombração, com coisas demoníacas, assim, me assusta mais. Eu não tenho medo de jogos de mortais, essas coisas, assim. Eu não sei, eu não ligo pra nada. Mas pra coisa de possessão, de demônio, essas coisas, assim, eu morro de medo. E Anabelle foi um desafio, porque eu tava com muito medo no estúdio, o som era muito alto no ouvido. E eu levava muito susto, eu tinha que transparecer todo esse medo. E eu tava assim, bom, tô na minha zona de conforto, porque medo tenho bastante. Mas a minha personagem não tinha medo. A minha personagem buscava, ela queria entender tudo aquilo, ela queria saber sobre aquilo, sobre a família que via, como é que é o nome da família? Família Warren. Que via as coisas, que ia na casa das pessoas fazer exorcismo, esse tipo de coisa. Então, ela cutucou, foi atrás, cutucou o demônio, literalmente, cutucou a onça com vara curta. E eu tive que vestir a roupa dela, e depois... Ah, a Ciri se meteu aqui, peraí. Espero que não tenha atrapalhado aí, porque a Ciri se meteu aqui. Mas foi muito difícil dar essa segurada. Do início até a metade do filme foi tranquilo, da metade pro final já era. Fiquei toda cagada mesmo de medo. Foi péssimo. Mas todas as cenas que tem só reação, eu falei pro diretor, olha, grava direto, porque eu sei que eu vou ficar assustada, eu vou me assustar, vai bater certinho, vai gravando. E aí eu fui eu e meu tercinho, porque eu sabia que era um filme de terror, porque eu já tinha gravado o trailer. Então eu e meu tercinho no bolso, gravamos o filme. Mano, eu não assisti a Annabelle, né? Eu já te falei que eu sou péssimo com o de terror. Só que a história da família Warren, mano, é muito fora. Eu não sei se você sabe, mas eles realmente se tiram. Eu sei, eu sei. Mano, é muito louco a história deles, mano. No final do filme, acho que todo final de filme que tem eles tem uma homenagem, né? Passa foto deles, fala sobre eles. Cara, bizarro demais, mano. Bizarro demais. Quero se meter em muita coisa. É. Eles fizeram muita coisa. Eu não sei nem como. Nem como, quero nem saber. Nem eu, mano. Eu não me lembro como, mesmo assim, já que você também não queria saber, mesmo se eu soubesse eu não ia contar, né? Obviamente. E, mano, tipo assim, quando a pessoa tá com medo, quando o dublador tá com medo e ele faz um personagem medroso, é muito melhor, né? Ou não? É. É. Fica aí na zona de conforto, com certeza. E, mano, como é que é fazer um personagem onde tu sai da sua zona de conforto? Tu tem que estudar bastante, né, mano? Tem que estudar bastante pra fazer, né? Não tem tempo de estudar bastante. Essa é a questão, porque a gente chega na hora e descobre na hora o personagem. Então, é isso que eu falo. Pra todo mundo que quer começar a dublar, todo mundo que quer entrar nesse mundo, eu digo o seguinte, estude muito, faça muito curso, porque no curso que você vai ter oportunidade de fazer vários personagens diferentes, aí você vai ter o contato e aí sim você vai conseguir estudar e criar. Porque na prática, na dublagem, a gente é papum. É chegou, entendeu o personagem, tem dois minutos pra entender e gravou. Então, não é ali que você vai estudar, sabe? Você tem que entrar no mercado de trabalho com o seu trabalho de ator pronto. Você com você mesmo. Você tem que saber tudo. Você tem que chegar assim, eu agora, se alguém me der um texto, qualquer texto, eu tenho que saber fazer aquilo em drama, em comédia, em terror, em suspense. Então, é pegar o mesmo texto e adaptar pra tudo. Então, a gente tem que saber fazer qualquer coisa. É chegar no estúdio e o diretor fala assim, olha, você vai fazer uma série polonesa, assim e assim assado. Eu tenho que entrar no estúdio, eu tenho que conseguir fazer. Ou você vai chegar e vai fazer um filme de terror, você vai sair matando todo mundo, tem que ser fria, não tem que ter medo. Entra no estúdio e faz. Então, eu tenho que saber fazer. É complicado, tem que estar com o trabalho de ator pronto, maduro, o suficiente. Você tem que se conhecer como ator pra saber como que você vai lidar com isso na hora. Então, você acredita que é necessário que alguém tenha curso de teatro, por exemplo, pra ser... Não, não é necessário, é obrigatório, é básico, porque todo dublador é ator. A dublagem é uma vertente da carreira do ator. Se você não é ator, você não dubla. É uma especialidade, assim como o médico tem cirurgia, tem... Enfim, etc. Tem várias especialidades. A dublagem é uma especialidade da carreira do ator. Então, não existe um não ator dublar. Não tem como. Até porque quando você tá... É muito simples, eu explico pra pessoa. Quando você tá no telefone com um amigo, você não consegue dizer se ele tá triste, se ele tá feliz. Pela voz da pessoa, você não consegue dizer que tem alguma coisa errada, que tá tudo bem, ou que a pessoa tá feliz. Então, você tem que atuar e você tem que passar aquilo só pela sua voz. Porque no estúdio, você tem só o seu trabalho de ator. Então, se você não estiver verdadeiramente atuando, não adianta ser só uma voz, vai ficar lido. Não vai ficar interpretado. Então, é necessário ser ator, porque se você não for, você vai ser apenas uma pessoa ali lendo um texto. E não interpretando uma cena. Por exemplo, vamos dizer assim, em cenas onde o personagem chora demais. Você acha que memórias tristes ajudam bastante nisso? De fazer o dublador chorar bastante? Isso é muito específico, isso é muito pessoal. É muito pessoal. Eu tento não fazer isso. Eu tento me emocionar com a cena mesmo. Eu tento me emocionar com a personagem. Com a história da personagem. Caso eu não consiga, porque não somos robôs, né? Tem dias que a gente tem que usar a técnica, porque nem sempre vamos conseguir, né? Lembrando que nós somos seres humanos com emoções e o ator trabalha com emoções. Então, não é todo dia que a gente vai conseguir atingir uma certa emoção. Então, a gente... Por isso que, mais uma vez, tem que ter o trabalho de ator pronto para saber quando usar a técnica, quando a emoção não vem. Usar a técnica para conseguir puxar uma emoção, né? Saber usar. Então, tem gente que gosta de pensar em alguma coisa. Gosta de ter uma memória efetiva para certas ocasiões, para certas cenas. Eu tendo a me afeiçoar pela personagem, a me emocionar com a história da personagem sem me envolver. Eu não penso, assim... A não ser que seja uma coisa muito específica. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma cena que a menina estava perdendo o pai. O pai estava tendo uma overdose. E o pai fez uma parada cardíaca. E aí, ela lamentava muito ali o pai, pai, pai. Ela chorava e gritava enquanto os bombeiros atendiam ele. E o meu pai sofreu um acidente. Meu pai é paraplégico, né? Mas eu tinha dois anos. Eu não vi o acidente, mas eu já ouvi relatos várias vezes da minha família, do meu pai, da minha mãe, falando sobre o acidente. Então, ali, eu não tinha me emocionado com a menina. E eu tentei lembrar do acidente do meu pai e me ver naquela situação junto com o meu pai. Usei a técnica e aí consegui me emocionar. E aí, eu entrei na história da menina e aí veio. Aí, eu chorei bastante. Consegui fazer a cena. Consegui me emocionar. Mas aí, está a importância de você se conhecer como ator e usar a técnica quando você não vê a emoção junta, né? Aí, depende muito. Depende do dia. Depende do que é. Depende da pessoa. Depende muito. E aí, Tanda, até por conta que quando você vira muita coisa do passado, a sua saúde mental pode acabar prejudicada com o quanto é isso, né? É, a gente tem que saber desligar o botão on e off, né? Quando está... Porque é uma mistura de emoções muito grande. Tem dias que a gente trabalha muito e sai exausto emocionalmente. Então, é bem complicado. Mano, normalmente, como que tu faz para se liberar de quando está doendo a garganta, depois de quando está doendo? Se isso já aconteceu com você, tá? Não sei se você já... Direto, direto, direto. Chá de limão, mel e gengibre. Às vezes, não tem gengibre em casa. Eu faço só com mel e limão. E faço repouso vocal. Não tomo água gelada. Fico quietinha até o dia seguinte. Faço nebulização, porque a nebulização hidrata as cordas vocais. A gente respira aquela fumacinha da água com soro. Hidrata bem as cordas vocais. E faço repouso e tomo chá. E é isso. Uso próprio. Faço gargarejo. Mas, como eu já estou há um tempo nisso, eu já sei aonde colocar a voz. Eu fiz fono, eu fiz aula de canto. Então, é muito raro eu chegar com a voz cansada. É muito raro eu chegar com a garganta doendo. Mano, a gente já está ficando com quase uma hora aqui. Normalmente, quando eu chamo dubladores, eu vou chamar apenas uma hora. Por conta que, tipo assim, os primeiros dubladores que eu chamei foram tudo uma hora. Como a maioria é tudo uma hora, então eu falei, tá, esse vai ser o padrão de tempo que eu vou deixar. Eu vou deixar uma hora com cada dublador. Pô, fica legal, mano. Cada dublador tem uma hora de vídeo. Legal, se as pessoas quiserem participar de novo, tem coisa para falar. Volta, sempre, sempre. Tamo aí, tamo aí. É, mano. E eu gostaria de te convidar, aliás, né? A gente já está ficando aqui. Eu gostaria de te convidar de participar novamente, quando você quiser, mano. É sempre um prazer conversar com você. Tá bom na passagem. Só chamar, tamo aí. Mano, e, de novo, desculpa pela coisa do Skype, tá? Relaxa. Relaxa. Eu achei que o títio passado deveria ser mais específico e tal. Ah, divulga suas redes sociais, aliás. Ah, eu estou no Instagram, é albuquerque.carol com dois dois. E no TikTok o mesmo, arroba, albuquerque.carol com dois dois. Ah, que da hora, mano. Todo dublador tá no TikTok, né? A galera fez sucesso lá, mano. É absurdo. É. Incrível. Então é isso, mano. Boa noite. Obrigado por topar. Obrigada a você. Eu que agradeço. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.